Boa noite, notífagos do programa Em Foco. Eu sou Marcelo Regis, o seu apresentador de TV há mais de 20 anos aqui com o nosso programa. Esse é o programa Em Foco, que vai ao ar todo sábado e domingo, 23 horas e 30 minutos, de Porto Velho para todo o estado de Rondônia. E você também pode nos assistir em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube. Basta colocar Programa Em Foco ou no Facebook, onde também temos uma página, tá certo? Nós estamos começando essa edição de hoje aqui, nesse belíssimo campo, campus universitário aqui de Finca e Metropolitana. Centro Universitário e Faculdade, que fazem parte do grupo Aparício Carvalho, para o qual eu mando um abraço especial hoje ao querido Aparício Carvalho, também Maria Silvia Carvalho, Mariana e Maurício, que são seus filhos também, e todos os professores e equipe que trabalha aqui. E principalmente você, acadêmico. Porque no programa de hoje, eu vou finalizar falando uma coisa bem legal para você que queira entrar aqui na Finca e Metropolitana. Começa a matéria de hoje, a primeira, com o Casa Decor. Esse quadro que mostra profissionais da arquitetura e da engenharia. E o nosso convidado hoje, direto do Barriga Verde, sabe quem é? Carlos Metal. Um arquiteto muito criativo, que vai dar umas dicas bem legais também aí para a sua construção, para a sua obra. Em seguida, eu irei com... Eu não, na verdade, eu vou acompanhar, mas quem vai fazer toda a matéria vai ser o meu querido Anísio Goraebi. O Anizinho vai apresentar o Nossa História em Foco hoje. E hoje você vai conhecer o lado americano de Porto Velho. É, que a gente foi aos Estados Unidos também, sabia? Ali na Avenida Presidente Dutra. A gente vai conhecer essa história hoje no programa. E finaliza o programa aí sim, vindo aqui em Finca e Metropolitana. Eu vou entrevistar o Eric Araújo, que é o marketing dessa empresa, e você vai conhecer as facilidades para você ter um curso superior. Tudo, tem desconto, tem flexibilidade, tem bolsa. É bem legal. Assista hoje essa matéria no final desse programa. A partir de agora, prepare-se. Sente em sua poltrona. Relaxe, porque o programa em foco está no ar. Divirta-se conosco. Em Foco é oferecido por Romanel, Bingo Motos e Náutica, Sfera Engenharia, Shoppe Coronel Church. Música 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 Bingo Motos e Náutica. Liberdade a seu alcance. Música Se você usa serviços de aplicativos móveis, já deve ter percebido como seria bom se pudesse traçar múltiplas paradas de uma só vez, não é mesmo? Com a Urbano Norte você pode. Você pode passar na casa do seu amigo, do seu crush e sua família para irem juntos ao mesmo destino. Basta clicar no sinal de mais para adicionar todas as paradas que deseja fazer. Pronto, o aplicativo traçará os melhores caminhos e calculará o valor até o destino final. Urbano Norte, orgulho de estar aqui. Consulte condições. Música Em Foco é oferecido por Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca. MAD Arquitetura e Design. Urbano Norte. Música Voltamos a apresentar o programa em foco, Eu sou Marcelo Regis e nesse quadro Casa Decor, construindo a sua casa com profissionais. Hoje recebemos aqui no grupo Barriga Verde, a presença do arquiteto Carlos Metal, que tem uma história muito interessante e um trabalho muito legal que vocês vão conhecer agora. Metal, que bom tê-lo aqui no programa Casa Decor. Hoje você é nosso convidado aqui do Barriga Verde, para você falar um pouquinho de você, naturalmente falar um pouquinho desse conceito de loja, de material de construção de primeira. Tudo bem com você, Carlos Metal? Opa, tudo bom, Marcelo? É um prazer estar aqui com você. Nós estamos em Porto Velho desde 1969, e a minha carreira como arquiteto começa aos oito anos de idade. Oito anos já? Que história é essa? É, criança nos anos 70 não tinha muita diversão, né? Então o papai chegava de viagem, que era caminhoneiro, motorista de ônibus, então trazia para nós caixinhas de uva, né? Aquelas uvas que vinha de caixinha de madeirinha, compensado, e no fundo era um compensado liso, e eu achei adequado para fazer desenhos naquela parte. Então desmontava a caixa e começava a riscar na face do fundo da caixinha de uva. E aí eu já tinha um esquadro, um compasso e hidrocor. Então aí eu comecei a minha arquitetura geométrica a partir dos oito anos. Você começou a trabalhar efetivamente assim num ambiente arquitetônico de arquitetura, quando? Eu comecei a trabalhar na prefeitura, nos anos 80. Eu fui trabalhar num cadastramento para a renovação do IPTU em Porto Velho. Seria início da cobrança pelo IPTU digital. Então eu trabalhava tão rápido que eu ficava ansioso o resto do tempo. Então eu passava o tempo na sala de desenho observando os arquitetos, engenheiros e os desenhistas do ambiente. E posteriormente eles ganharam confiança em mim e eu passei a trabalhar nesse setor. e essa foi a minha primeira escola com os melhores arquitetos e engenheiros em Porto Velho. Muito bem. Em 2017 você se forma efetivamente a graduação como arquiteto e urbanista com registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. O CAL tá tudo beleza. Muito bem. A propósito, olha só, onde ele anda ele leva aqui o livro de bolso do arquiteto e urbanista. Essa aqui é a Bíblia dos arquitetos onde diz todo o código de conduta o regularmento, o regulamento, enfim todos isso aí, né? Mas Metal, você trouxe aqui um livro que tá, por sinal, aqui deixa eu tomar a liberdade aqui já tá bem usado porque é o livro que a história desse livro tem 5 mil anos, né? O livro não tem isso mas a história tem que é muito mais importante, né? Me conta aí conta pro meu telespectador telespectador como é que você faz? Você usa a energia captada por esse livro ensinada por esse livro nos seus projetos aí? Na verdade a captação é da energia do próprio cliente essa cultura milenar faz com que a gente consiga ver o intelecto do cliente ver os seus anseios que talvez nem ele esteja sabendo então nós formulamos que o cliente pense em uma pergunta que não dê a resposta básica de sim ou não que dê um direcionamento pro questionamento dela como ela deve fazer aquela obra naquele momento né? A definição da casa tá certa o quarto tá correto Exatamente, né? Ela tá passando com algum problema como ela deve resolver isso? Mas não é Feng Shui, né? Que Feng Shui também é uma outra cultura milenar que os arquitetos usam bastante mas é pro lado de decoração, né? É, o Feng Shui o Feng Shui a gente já trabalha direto com a planta depois de você traçar a planta você então faz o Feng Shui em cima da planta Aí você tem esse é um dado ou não? O que é isso aqui? É, aqui são as faces dos trigramas O vermelho e o verde e tal você joga lá e tal? É, aqui são as faces de equilíbrio Nós podemos fazer aqui um pequeno teste Você pode pegar esses dados né? Mentalizar um pensamento uma pergunta sua que requer uma orientação Ok Um segmento e nós veremos se a sua consulta vai realmente ser adequada Ok, já pensei Já pensei Pronto Deixa eu ver os dados aqui Aqui é um arquiteto que usa também a tradição milenar de saber a energia daquele evento É uma matemática né? Ela tem uma arquitetura onde promove a engenharia e suas tecnologias né? Então nós já temos aqui o Kahn é a simbologia do vazio E aqui nós temos o Kahn Então nós temos aqui é uma intersecção do número 7 Que a propósito é meu número dizem É Número 7 Nós vamos até o número 7 para ler então a imagem, o julgamento e o comentário Aqui fala sobre Xi o exército é preciso disciplinar e planejar cuidadosamente o uso das próprias forças Resultados duráveis exigem perseverança Legal Essa imagem fala que a água está escondida debaixo da terra e de um momento para outro pode emergir na superfície A água é como o povo que em caso de necessidade levanta-se e transforma no exército Bom, mas vamos fazer o seguinte já que isso é muito particular é do próprio cliente isso daqui é só o motivo para que vocês conheçam um pouquinho do trabalho que é feito previamente antes de entregar a planta para o cliente né? Segunda pergunta Aliás, uma das últimas perguntas que eu falei hoje aqui porque nosso tempo é curto e o meu telespectador quer saber um pouquinho mais sobre arquitetos que você se inspira ou arquitetura que você gosta Essa é uma pergunta que eu fiz professores chorar na sala de aula O arquiteto e a arquitetura que me orienta é essa magnitude da natureza a paisagem o universo eu fiz projetos durante o curso de arquitetura baseado na constelação de gêmeos o meu TCC que foi um trabalho de conclusão de curso foi em cima do útero humano era uma creche em jardim de infância então eu pensei qual é a primeira escola do ser humano não é a escola ou a creche é o útero é lá que ele começa a ter o aprendizado você considerar que ali é gerado dentro do útero da mulher e passa a ser uma casa daquela criança naquele instante e é verdade depois ele sai ali para conhecer realmente a arquitetura do grande arquiteto do universo que é Deus é verdade bom nós estamos visitando aqui a Barriga Verde você como profissional há mais de 30 anos nesse setor trabalhando em arquitetura e formado agora indo para o quarto ano da sua graduação você conhecia já a Barriga Verde aqui o grupo já já eu cheguei em Porto Velho em 69 então eu conheço bastante Porto Velho os empresários que chegam as empresas a gente está tendo conhecimento estamos sendo atentos você já foi atendido aqui já no passado foi bem atendido já com certeza em Porto Velho nós temos um atendimento peculiar muito legal bom e Barriga Verde é a marca mais lembrada uma das marcas mais lembradas por arquitetos engenheiros e designers de interiores quem vai construir e a gente queria que você fizesse uma análise nós estamos aqui Metal ao lado de pisos e revestimentos dessa sessão que fica aqui no final e com grandes novidades com uma diversidade enorme as suas principais observações bem eu posso dizer diretamente para o rão do empresário que se ele pensa nova tendência de mercado sul-sudeste do Brasil ele deve pensar na palavra co-living que vem de convivência então a tendência hoje é aproveitar casarões antigos e transformar em uma espécie de república onde as pessoas convivem de diferenças raças e etnias mas em um ambiente em comum com áreas comuns com dormitórios adequados para cada um então as repúblicas que a gente chamava antigamente hoje chama-se co-living onde você usufrui de todo o sistema da casa de onde se vive com suas individualidades naturalmente mas dentro da convivência natural do ser humano muito legal o metal vai ser matéria para a próxima entrevista o metal me falava agora há pouco que a tendência agora é você pintar não só as paredes quanto também o teto com certeza chega de teto branco madeira rústica hoje a combinação é as três dimensões piso, parede e teto Carlos do Metal muito obrigado querido mais uma vez por você aqui nos receber se você tiver curiosidade em conhecer o trabalho de Carlos do Metal contratá-lo para fazer um orçamento para fazer o seu projeto para fazer enfim ele é um apaixonado por arquitetura com certeza você vai se dar muito bem e é bem facinho falar com o Carlos do Metal na rede social basta colocar Carlos Metal no Facebook por exemplo mas você pode mandar um e-mail para ele carlosmetal metal com dois t's arroba gmail ou você fala com o Marcelo Regis que eu apresento ele para vocês muito obrigado mais uma vez em nome de barriga verde do programa Casa Decor entrevistamos hoje o profissional de arquitetura Carlos Metal arquiteto do Conselho Regional com assinatura do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo não troque de canal sou Marcelo Regis após o intervalo comercial continuamos com o invoco Música Música em foco é oferecido por Centro Universitário Aparício Carvalho Finca Má de Arquitetura e Design Urbano Norte está quase tudo pronto aqui no Hospital de Olhos Veloso que em breve ampliará as suas instalações e já iniciaram os atendimentos porque a sua saúde tem pressa venha para o principal centro de tratamento em catarata glaucoma retina piterígio miopia hipermetropia astigmatismo rejuvenescimento facial e a tão sonhada cirurgia refrativa venha para o hospital de olhos Veloso ô patroa preciso de mais 50 mais de fio ué mas eu comprei ontem é mas não deu ó acabou o cimento a laje rachou aqui ó o encanamento estourou aqui ó essa história podia ser diferente não passe desespero em sua obra contrate Esfera Engenharia equipe especializada projetos construções e reformas além disso auxiliamos você em seu financiamento junto aos bancos conheça agora mesmo Esfera Engenharia solicite seu orçamento e fique tranquilo há mais de 20 anos a Fortaleza Ferro e Aço uma empresa do grupo Sabiá vem se destacando no fornecimento de produtos e serviços com os menores preços do mercado investimentos em tecnologias nos garantem oferecer a você uma extensa variedade de produtos telhas trapézio 25 e 40 telhas onduladas telhas termoacústicas fabricação de calhas fabricação de painéis termoacústicos e corte plasma solicite seu orçamento para toda a região norte ligue 69 9 9906 6247 69 3227 2090 Fortaleza Ferro e Aço Porto Velho Rondônia Aguarde está nascendo em Rondônia Mandaqui Delivery app exclusivo para promoções e descontos de comidas e bebidas da cidade toda no Mandaqui você também vai encontrar as delícias feitas pelos profissionais autônomos da sua vizinhança acesse www.mandaquidelivery.com cadastre seu negócio e livre-se dos percentuais sobre pedidos Mandaqui Delivery você sabia que pode vender seu consórcio com segurança análise rápida e preço justo conheça PVH Consórcio compramos seu consórcio em andamento quitado ou cancelado temos carta de crédito contemplada acesse www.pvhconsórcio.com ou pelo WhatsApp 699-9203-3131 PVH Consórcio sempre o melhor negócio em foco é oferecido por Romanel Bingo Motos e Náutica Sfera Engenharia Shoppe Coronel Church Mandaqui Delivery Muito bem estamos de volta com o programa em foco sou Marcelo Regis estou agora na avenida Jato Arana praticamente aqui em frente a COI ao BOP ou seja o endereço da beleza masculina em Porto Velho em se tratando de barbearia nós temos o maior orgulho e a maior satisfação de indicar a você e convidar você a conhecer Lobos Barbearia e para falar sobre essa ideia olha só quem está com a gente aqui por mais uma vez Rodrigo Cordeiro ele com a sua equipe recebe você aqui dessa barbearia eu estou muito feliz porque hoje você tem uma novidade muito legal esse rapaz vai falar mas primeiramente está tudo bem contigo? Obrigado Marcelo graças a Deus tudo na Santa Paz Muito bem estamos vivendo num clima de pandemia né o mundo inteiro todo mundo isolado todo mundo com máscara com gel isso é um hábito todo mundo distanciado como é que está aqui na Lobos? Então Marcelo a gente em respeito ao nosso cliente a gente vem trazendo mais uma novidade mais uma questão de um serviço a mais que a gente está agregando ao nosso cliente que é a questão da nossa sepsia em todo o nosso ambiente Muito bem e isso se dá de que forma? como é que você teve essa ideia? como é que está sendo feita? Marcelo eu acho que tudo vem do que a gente está passando esse momento que a gente está cada cuidado é necessário quanto mais cuidado a gente tiver então assim o nosso cliente merece sempre esse cuidado essa toda essa nossa questão de sepsia que a gente está fazendo aqui na barbearia E o que o Vladimir freita sem a ver com isso? Então nós contratamos nós fomos atrás de uma empresa qualificada como sempre para que desse suporte para a gente né para trazer isso daí essa questão toda da sepsia Muito bem Vladimir tudo bem com você? Aliás é assim né Tudo jóia né Eu estou vendo aqui a sua marca Premium Clean Limpeza e Higienização Vamos explicar um pouquinho ao meu telespectador o trabalho que vocês fizeram aqui Então a gente trabalha vendo esse segmento de limpeza e higienização ainda mais nessa época de pandemia e a Lobos preocupada com o seu público com os seus clientes contactou a gente para a gente fazer a limpeza e higienização de estofados cadeiras onde atendem os clientes e aí a gente veio fazer a limpeza e higienização e também a gente faz impermeabilização não foi o caso aqui porém a gente limpou as cadeiras higienizou e está pronta para atender os clientes dele Vocês fazem isso em cadeiras e o que mais? Sofá? A gente faz cadeiras sofá, poltrona colchão, cama box tapete também a gente também faz em banco veiculado teto, carpete exatamente então a gente veio com essa novidade aí e agradecer a Lobos que além de ser a melhor barbearia de Porto Velho se preocupam com os seus clientes então isso é muito importante nessa época de pandemia não só na pandemia mas na pandemia a gente precisa revitalizar mais ainda para poder ter a segurança de estar em um ambiente higienizado e a gente trabalha com o produto peróxido de hidrogênio que faz toda a higienização para poder não ter nenhum tipo de vírus bactérias que possa fazer mal ao cliente Bacana isso faz de Lobo barbearia uma barbearia que a gente assina embaixo e convida você quando você passa dessa porta para dentro você está com não só com o serviço de primeira qualidade uma equipe muito incrível mas você também tem todo o cuidado com contaminação biológica isso é muito importante nesse momento só a Lobos faz isso para você e contratando uma empresa como a Premium Clean do Vladimir você com certeza vai ter uma segurança dobrada quem quiser falar com você como é que faz o número de contato o whatsapp que a gente passa o orçamento é 69 992 80 3376 e tem as redes sociais também que é a Premium Clean é só você seguir lá pode chamar no direct que a gente vai fazer o melhor orçamento para você e o melhor atendimento e em função disso você pode vir a Lobos que está funcionando normalmente diariamente a partir de 9 horas observando todos os protocolos de segurança sanitária e recebendo com o maior carinho as pessoas com certeza com certeza Marcelo acho que a princípio é o respeito com o nosso cliente acima de tudo é verdade Lobos Barbearia mais uma vez você não conhece não? quer conhecer? é bem fácil tem várias vantagens aqui tem um clube de barba tem um clube da barba você tem aqui um barzinho bem legal você tem uma área para crianças que é o Espaço Lobinhos incrível você tem a sinuca também você tem aqui todos os barbeiros aqui acabam se tornando amigos de você por quê? porque existe respeito confiança isso é muito legal muito obrigado a vocês Lobos Barbearia na Avenida Jatuarana próximo a COI é o Bopi esperando você Therefore find out Em Foco é oferecido por Romanel, Bingo Motos e Náutica Sfera Engenharia Shoppe Coronel Church Sfera Engenharia Sfera Engenharia Bingo Motos e Náutica Liberdade a seu alcance Se você usa serviços de aplicativos móveis, já deve ter percebido como seria bom se pudesse traçar múltiplas paradas de uma só vez, não é mesmo? Com a Urbano Norte você pode. Você pode passar na casa do seu amigo, do seu crush e sua família para irem juntos ao mesmo destino. Basta clicar no sinal de mais para adicionar todas as paradas que deseja fazer. Pronto! O aplicativo traçará os melhores caminhos e calculará o valor até o destino final. Urbano Norte. Orgulho de estar aqui. Consulte condições. Em Foco é oferecido por Centro Universitário Aparício Carvalho Finca MAD Arquitetura e Design Urbano Norte Voltamos a apresentar o programa em Foco. Sou Marcelo Regis e ao meu lado o meu querido professor Anísio Goraebi, o economista que mais entende de história de Rondônia. E hoje nesse quadro você vai conhecer mais uma vez nuances da história desse estado tão rico. Aliás, o Anísio Goraebi, que dá palestras em todo o estado de Rondônia, que pode ir à sua cidade também dar uma palestra, pode ir à sua escola, ao seu bairro, à sua instituição, está aqui à sua disposição para falar um pouco mais da história de Rondônia. A propósito, solta a vinheta! Ok, meus amigos, você que é telespectador do programa em Foco, estamos começando hoje um novo quadro aqui no programa em Foco. Quero agradecer aqui ao querido Marcelo Regis, ao Ronaldo. E esse quadro se chama Nossa História em Foco. E olha que interessante, eu estou bem no meio da divisa, aqui seria o lado brasileiro e aqui seria o lado americano. Por que isso? Quando Porto Velho surgiu, era uma colônia americana. O domínio era dos americanos, o idioma era o inglês. O primeiro jornal impresso em Porto Velho, olha a curiosidade, chamava-se The Porto Velho Times, todo em inglês, esse que vocês estão vendo nessa foto. E o mais interessante, quando Porto Velho passa a ser município, todo município tem um prefeito, que naquela altura chamava-se superintendente. E o interessante é que as pessoas precisavam saber onde é que o prefeito ia mandar. Por quê? Porque até então a cidade tinha um domínio americano. Os trabalhadores da Madeira Mamoré recebiam em dólar, o idioma, como eu falei, era o inglês. Então o prefeito tinha que mandar em alguma parte da cidade, porque nessa parte para lá já mandavam os americanos. Então foi necessário se criar uma cerca, aqui nós estamos, na Presidente Dutra, em frente ao prédio da Unir. Então aqui tinha uma cerca que dividia o lado americano, domínio dos diretores da Madeira Mamoré, e o lado brasileiro, onde o prefeito, que na época, o primeiro prefeito de Porto Velho, era o major do exército chamado Fernando Guapendai de Souza Abregense. Então o major Guapendai mandava deste lado, e deste lado mandava os diretores da Madeira Mamoré. Perduramos assim até 1931, ano em que o Brasil assumiu novamente a ferrovia Madeira Mamoré, e teve, olha que interessante, como diretor, o seu primeiro brasileiro. Somente em 1931, em 10 de julho de 1931, um brasileiro assumiu a direção da ferrovia, e foi extinta essa rua divisória, e tudo passou a ser Brasil. Então esse diretor, para quem não sabe, foi o tenente do exército chamado Alíso Ferreira. Portanto, você não sabia, agora já sabe, o presidente Dutra, de 1915 até 1931, era chamada Rua Divisória, porque dividia o lado brasileiro e o lado americano. Ok, até a próxima semana. Tchau! Em Foco é oferecido por Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca, Made Arquitetura e Design, Urbano Norte. Está quase tudo pronto aqui, no Hospital de Olhos Veloso, que em breve ampliará as suas instalações. E já iniciaram os atendimentos, porque a sua saúde tem pressa. Venha para o principal centro de tratamento em catarata, glaucoma, retina, piterígio, miopia, hipermetropia, astigmatismo, rejuvenescimento facial e a tão sonhada cirurgia refrativa. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Ô patroa, preciso de mais 50, mais de fio. Ué, mas eu comprei ontem. É, mas não deu. Ó, acabou o cimento. A laje rachou aqui, ó. O encanamento estourou aqui, ó. Essa história podia ser diferente. Não passe desespero em sua obra. Contrate Esfera Engenharia. Equipe especializada. Projetos, construções e reformas. Além disso, auxiliamos você em seu financiamento junto aos bancos. Música Conheça agora mesmo Esfera Engenharia. Solicite seu orçamento e fique tranquilo. Há mais de 20 anos, a Fortaleza Ferro e Aço, uma empresa do Grupo Sabiá, vem se destacando no fornecimento de produtos e serviços com os menores preços do mercado. Investimentos em tecnologias nos garantem oferecer a você uma extensa variedade de produtos. Telhas Trapésio 25 e 40, telhas onduladas, telhas termoacústicas, fabricação de calhas, fabricação de painéis termoacústicos e corte plasma. Solicite seu orçamento para toda a região norte. Ligue 699-9906-6247, 69-3227-2090. Fortaleza Ferro e Aço, Porto Velho, Rondônia. Aguarde! Está nascendo em Rondônia, Mandaqui Delivery. App exclusivo para promoções e descontos de comidas e bebidas da cidade toda. No Mandaqui, você também vai encontrar as delícias feitas pelos profissionais autônomos da sua vizinhança. Acesse www.mandaquidelivery.com Cadastre seu negócio e livre-se dos percentuais sobre pedidos. Mandaqui Delivery. Você sabia que pode vender seu consórcio com segurança? Análise rápida e preço justo. Conheça PVH Consórcio. Compramos seu consórcio em andamento, quitado ou cancelado. Temos carta de crédito contemplada. Acesse www.pvhconsórcio.com ou pelo WhatsApp 699-9203-3131. PVH Consórcio. Sempre o melhor negócio. Em Foco é oferecido por Romanel, Bingo Motos e Náutica, Sfera Engenharia, Shopping Coronel Church. Acesse www.pvhconsórcio.com ou pelo WhatsApp 699-9203-3141. Voltamos a apresentar o programa em foco e essas imagens que vocês estão contemplando aí é do campus do Centro Universitário Finca e também das faculdades da Metropolitana. O Eric é o nosso entrevistado hoje, ele que nos recebe aqui, recebe a imprensa, ele é o marketing dessa organização de ensino superior. E hoje, você que conhece tão bem, há tanto tempo, a marca Finca, esse grande centro universitário que temos aqui na Amazônia, presente também aqui em Porto Velho, com uma estrutura que é a maior da região, também em Jaru, também em Vilhena. E Eric, a pergunta que eu queria fazer a você, como é que o meu telespectador, como é que aquele jovem que está ali nos assistindo, ou a família dele, como é que fazem para ingressar nesse campo do ensino superior? Então, Marcelo, nós temos quatro formas de ingresso para você que está querendo tirar do papel esse grande sonho de iniciar o ensino superior aqui conosco no Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. A primeira é o nosso vestibular online, que ocorre em uma plataforma online, você não precisa sair de casa para realizar a prova, você faz no conforto da sua casa sem precisar sair. www.vestefinca.com.br ou vestemetropolitana.com.br. A segunda forma de ingresso é você que já fez uma das edições anteriores do Enem, de 2017 a 2019, e possui uma nota de corte a partir de 300 pontos, você fica dispensado de realizar a prova do vestibular, você já fica apto a realizar a sua matrícula. Você que já tem uma graduação, que é portador de diploma, quer fazer uma segunda graduação, você também não há necessidade de fazer a prova. Que maravilha! E você que já estuda em outra instituição, quer vir para melhor, quer vir para o Centro Universitário Finca ou Faculdade Metropolitana, nós temos a forma de ingresso de transferência externa, que você também não precisa fazer o vestibular para estar ingressando na nossa instituição. Bom, bolsas, muitas pessoas perguntam, bolsas de estudo, eu gostaria, mas eu não tenho a grana suficiente, eu queria conseguir uma bolsa de estudo na Finca Metropolitana, como é que funciona isso? Então, muito interessante a sua pergunta, o viés da nossa instituição, da Faculdade Metropolitana, do Centro Universitário Aparece Cavalho Finca, não é somente o educacional, nós temos o viés social também, que através do Instituto Educacional e Assistencial Aparece Cavalho, nós fornecemos bolsas de estudo, a ACEDUCA, para você que quer ingressar na nossa instituição de ensino. O que você precisa fazer? Você precisa acessar o site aceduca.com.br, fazer a sua inscrição, no momento que você está apto para matrícula, você recebe automaticamente uma bolsa ACEDUCA de estudo, que vai durante todo o seu curso. Nossa, isso gera em torno de quantos porcento? Então, Marcelo, nossas bolsas têm um percentual bem atrativo, vai a partir de 40%, temos cursos com até 61% de desconto durante todo o curso. E é importante frisar, muita gente pergunta, Eric, mas eu pago algo depois que eu me formo, depois que eu saio da faculdade? Não, não é bolsa rotativa, não é financiamento próprio, é uma bolsa de desconto real. Você terminou sua faculdade, você não precisa pagar nada para a instituição. Última pergunta para o Eric Araújo. Pergunta é, como é que eu faço para falar com vocês, conversar com vocês, estar mais próximo de vocês, para tirar essas dúvidas e de repente efetivar esse momento da ingressão aqui? Então, Marcelo, através dos telefones 3217-8947 ou 3217-8980, eu gostaria de frisar também que nós temos as nossas campanhas para matrícula. Você que vai realizar o vestibular, você que tem nota de Enem, você que quer transferir a sua faculdade, nós estamos com uma super campanha para vários públicos. Vou citar aqui todas elas. Você que terminou o ensino médio no ano letivo de 2020, nós sabemos que muitas escolas ainda estão aí concluindo o ano letivo de 2020, agora em 2021. Mas você que faz parte do ano letivo de 2020, concluinte do ensino médio, você não pagará a sua matrícula, você fica isento da matrícula. Você que quer transferir o seu curso para o Centro Universitário Fim com a Faculdade Metropolitana, você automaticamente ganhará 50% de Bolsa Seduca durante todo o seu curso, exceto o nosso curso de Medicina. Detalhe, você já pagou a sua matrícula na outra instituição? Traz o comprovante para a gente que aqui você não vai pagar a matrícula. Isso só a maior organização de ensino superior poderia oferecer. É o grupo Aparício Carvalho, com duas... uma universidade, que é o Centro Universitário, que é a Finca, e a Faculdade Metropolitana. São inúmeros cursos, você consegue mudar toda a sua vida, todo o seu destino, optando por uma boa, por duas boas academias, que é a Finca e a Metropolitana. Obrigado, Eric. Não deixe de nos acompanhar. Estaremos sempre aqui, entrevistando a Finca, os profissionais que aqui trabalham, para apresentar a vocês grandes novidades e boas novidades, porque desconto nesse momento é a coisa melhor que você pode ter, não é verdade? Não troque de canal. Eu sou o Marcelo Regis. Após o intervalo comercial, estaremos de volta com vocês. Enfoco é oferecido por Romanel, Bingo Motos e Náutica, Sfera Engenharia, Shoppe Coronel Church. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Se você usa serviços de aplicativos móveis, já deve ter percebido como seria bom se pudesse traçar múltiplas paradas de uma só vez, não é mesmo? Com a Urbano Norte você pode. Você pode passar na casa do seu amigo, do seu crush e sua família para irem juntos ao mesmo destino. Basta clicar no sinal de mais para adicionar todas as paradas que deseja fazer. Pronto! O aplicativo traçará os melhores caminhos e calculará o valor até o destino final. Urbano Norte. Orgulho de estar aqui. Consulte condições. Enfoco é oferecido por Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca, MAD, Arquitetura e Design, Urbano Norte. Chegamos ao final de mais uma edição de Enfoco, mas o nosso programa acaba aqui, mas ele continua na internet. Basta você entrar lá no YouTube, Programa Enfoco. Tem uma série, centenas de matérias. Você também pode nos procurar nas redes sociais, basta colocar Programa Enfoco, ou Marcelo Regis, ou Ronaldo Carriço, e você acompanha o nosso trabalho. Tá legal? Nós começamos essa edição de hoje aqui, mandando um abraço especial ao nosso querido Aparício Carvalho, a Maria Silvia Carvalho, os professores, a equipe que trabalha aqui, principalmente acadêmicos. Não perca a oportunidade de você ingressar em Finca Metropolitana. Muito obrigado pela sua audiência e note o nosso telefone para você convidar a gente, para a gente compartilhar com todo o Estado de Rondônia o seu melhor momento, seja ele empresarial, seja ele pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.